Ele vai ficar tão feliz. Oi, meu bem. Desculpe o atraso. Eu saí e comi uma coisa com os caras. Tudo bem. Você não vai acreditar nisso. Você tá cheirando a bebida. Quanto você bebeu? Não sei. Um fogo. O que foi? Adivinha. Mas fala logo, Brenda. Eu tô com dor de cabeça. Eu não tô pra brincadeiras. É melhor você se sentar. Então, o que é? Eu estou grávida. O quê? Eu sei. Eu não acredito. Nós vamos ter um bebê. Não. Não. Por favor, me diz que isso é uma brincadeira. Eu não iria brincar com alguma coisa assim. Eu achei que você ia ficar mais feliz. Feliz? Feliz? Brenda, eu só quero curtir. Eu quero me divertir. Eu quero passar tempo com os meus amigos. Não criar um... bebê. Nem tudo na vida é sobre curtir e passar tempo com os amigos. Nós somos casados há sete anos. Você não acha que é hora de crescer e começar a nossa família? Não! Isso pode ser o que você quer, mas não é o que eu quero. Na primeira coisa amanhã, nós vamos até a clínica pra resolver isso. Eu não vou desistir do nosso bebê. Olha, ou sou eu ou esse bebê. Você escolhe. Você sabe que eu não posso escolher. Tudo bem. Então eu vou embora. Eu mando os papéis do divórcio. A esposa fica arrasada e não consegue parar de chorar. O marido continua a curtir e se divertir. Ele passa o tempo com os amigos e bebe todas as noites. Com o tempo, a esposa vai aos poucos recobrando sua força. A gravidez lhe dá a confiança que ela nunca teve antes. Ao mesmo tempo em que sua vida melhora, a vida de seu marido começa a piorar. Seus amigos seguem em frente e começam a formar suas próprias famílias. Um por um, todos eles começam a ir embora até que o marido é deixado totalmente sozinho. A esposa acaba tendo o seu bebê. Ela chora lágrimas de felicidade, se sentindo tão feliz ao segurar sua filha no colo pela primeira vez. Um ano depois. Brenda, quanto tempo. Eu queria ver você. Oi, Roger. Esse é o nosso bebê? Pra ser honesto, eu não conseguia tirar vocês duas da minha cabeça. Eu estive pensando que nós poderíamos tentar mais uma vez. Eu não entendo. Eu pensei que você queria curtir e se divertir com os amigos. É. Mas... Todos eles começaram suas próprias famílias. E agora sou só eu. Bom... O que me diz? Oi, amor. Aqui está a mamadeira. Ei, obrigada. E quem é seu amigo? Ah, este é o meu ex-marido, Roger. Oh, como vai? Que tal eu dar isso pra Ashley e deixar vocês conversarem? Eu não sabia que você tinha namorado. Noivo, na verdade. Olha, Roger. Sempre que quiser ver sua filha, você é bem-vindo. Mas sobre todo o resto, eu segui em frente. eu precisava de um homem que estava pronto pra começar uma família. Se cuida, Roger. Querido, querido, eu tenho uma coisa pra te contar. Na verdade, eu também tenho uma coisa pra te contar. Tudo bem, tudo bem. Você primeiro. Senta. Olha, não é uma coisa que é fácil de dizer. Então eu vou ser direto com você. Eu vou direto a ponto. Eu quero o divórcio. Espero que... Divórcio? Querido, do que você está falando? De onde você tirou isso? Olha, é... Isso... Você não acha que é óbvio? Você é muito ingrata. Semana passada, eu cozinhei. E você nem tocou na comida. Você sabe quanto tempo eu demorei pra preparar aquele jantar. E você é tão emotiva. Ontem mesmo, quando eu falei que você tinha ganhado alguns quilinhos, você se trancou no banheiro. Tem ideia do quanto é difícil estar com alguém que é tão sensível? E você não está nem aí pras minhas necessidades. Essa manhã, quando eu tentei te abraçar, você só me afastou. É como se você não priorizasse mais as minhas necessidades. E depois de tudo isso, eu cansei. Não, amor. Você não entende que... Eu não quero ouvir. Tudo que eu sempre quis foi ter um filho. E você não pode ter. Ou não quer me dar isso? Eu tenho saído com a Megan há algum tempo. O quê? Espera aí. Megan? A minha melhor amiga Megan. Isso. Certo. Esse aqui é o papel do divórcio. Quanto antes você assinar isso, mais cedo vamos poder seguir com nossas vidas. está bem. Está bem. Mas só para você saber, semana passada, quando você fez o jantar, eu não estava sendo ingrata. eu só não comi, porque só o cheiro da comida foi o suficiente para me deixar enjoada. Eu não consegui controlar. E ontem, eu não queria estar tão emotiva. Meus hormônios estão fora de controle. E mesmo não querendo chorar, eu não consegui evitar. E essa manhã, eu não quis me distanciar de você. eu tenho me sentindo tão insegura e feia, porque eu sei que eu engordei. Não tem nada a ver com você. Por isso, hoje, enquanto eu estava trabalhando, eu resolvi fazer um teste de gravidez. Achei que isso pudesse explicar por que eu estou me sentindo tão mal ultimamente. E acontece que eu estou grávida. Então é por isso que estou tão estranha. Ah, eu sinto muito por tudo que eu disse antes. Olha, vamos só esquecer tudo aquilo, tá bom? O mais importante agora é que você está grávida. Tudo que eu sempre quis foi ter o meu próprio filho, sabe? Talvez a Megan possa te ajudar com isso. Agora que eu sei o tipo de pessoa que você é, o bebê e eu ficaremos bem melhor sem você. Calma, espera aí. Droga, por favor, não faz isso. Eu ainda não estou grávida. Me desculpa. Eu sei que você quer muito ser pai. Eu não sei qual é o meu problema. Ei, ei, ei. Tudo bem. Vem cá. Você pode atender. Eu acho que é a Stacey. Eu vou tomar banho. Claro. Não se preocupa. Oi, minha linda. Não se preocupa com a Katrina. Ela está no banho. Ai, que bom. Porque eu tenho uma coisa importante para te contar. Ok. Primeiro, vem aqui. Você viu o meu... O que está acontecendo? Nada. Isso... Isso não é o que parece. Stacey? Me fala o que está havendo. Olha... A gente não pode mais esconder isso. Vai contar para ela ou eu vou? Me contar o quê, Devon? Não tem nada para contar. Nós dois estamos nos encontrando há um ano, Katrina. O quê? Não. Não acredita nela. Nós não podemos mais manter isso em segredo. Porque a verdade é que... É que eu estou grávida. Meu Deus. Isso não está acontecendo. Isso não pode. Não pode estar acontecendo. Espera, espera, espera! Você está grávida. Eu estou grávida. E eu vou ser pai? Sim. Meu Deus, meu amor. Como vocês podem fazer isso comigo? Eu sinto muito. Tudo que eu sempre quis foi ser pai e... Você não pode me dar isso. Olha... Às vezes... As coisas não acontecem como nós queremos. A vida é assim mesmo. Vamos. Devon e Stacy deixam Katrina, que agora está sozinha e muito magoada. Devon rapidamente esquece Katrina e aproveita a sua nova vida com Stacy e o bebê que logo vai chegar. Enquanto isso, Katrina esquece o término aos poucos. ela começa a ganhar força de novo e esquece seu ex-marido. Com o tempo, Devon nota que algo não está certo com a gravidez da Stacy. Mesmo com o tempo que passa, sua barriga não parece crescer. Katrina começa a seguir em frente com a sua vida. Com o tempo, ela conhece outro homem que a trata como ela merece. A vida de Katrina começa a melhorar, enquanto a vida de Devon começa a piorar. Um dia, ele chega e flagra Stacy com outro homem. Ao confrontá-la, ela revela que nunca esteve grávida de verdade e que inventou toda a história apenas para separá-lo de Katrina. Devon acaba deprimido e completamente sozinho. Então, dois anos depois, ele tenta voltar com Katrina. Katrina? Ah, oi. Eu tenho pensado muito em você ultimamente e eu pensei se a gente pode tentar de novo. E sobre a Stacy? E o seu bebê? Acabou que ela me traiu e mentiu sobre a gravidez. Isso é uma longa história, mas o que você me diz? Acha que podemos tentar de novo? Oi, amor. A Rosia está ficando com fome. Oi, filhinha. Eu te vejo no carro. O que é? Esse é meu novo marido, o Jim. E a nossa filha, Rosie. Como você pode ver, eu já segui em frente. Então é isso? Me desculpa, Devon, mas às vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos. a vida é assim mesmo. Boa sorte pra você. Isso não é legal. Finalmente sair, passar um tempinho junto com você pra variar. A gente pode fazer entilada pro jantar. E você viu que a orquídea é mais linda. Você costumava comprar flores pra mim o tempo todo antes de abrir o seu negócio. Richard, você tá ouvindo o que eu tô falando? Richard! O quê? Eu tô ouvindo. Se tava ouvindo, o que que eu acabei de dizer? Alguma coisa sobre o jantar e flores. Você não largou desse telefone nem um segundo. Ei, olha, eu tô a ponto de fechar um negócio de dois milhões de dólares, ok? Sabe o que isso poderia comprar? Me fala, qual o sentido de ter todo esse dinheiro se você nunca tem nenhum tempo? Esquece, eu vou embora. Espera, Laura, onde você vai? Ei, espera um pouco. Ei, espera um pouco. Ei, qual é o seu problema? Acha que o problema sou eu? Você nunca me dá nenhum pingo de atenção. Escuta, qualquer uma ficaria feliz com todas as coisas que eu dou pra você. O que mais que você quer? Olha, vamos fazer o seguinte. Tá vendo todos esses carros aqui? Lamborghini, Rolls Royce, Tesla. Eu posso te comprar qualquer um desses. É só dizer. Sabe o que eu quero de verdade, Richard? É só dizer que eu posso pagar. tudo o que eu quero é que você pare com o celular por cinco minutos. isso é tudo que eu sempre quis. Sabe? Dez anos atrás. Antes de começar o seu negócio, você sempre me trazia flores e passava muito tempo comigo. comigo. Mas depois que você começou, o trabalho era a única coisa que importava. E apesar de eu ser grata por todas as coisas maravilhosas que você me compra, eu trocaria tudo isso só pra ter o meu marido de volta. Você entende? Tudo o que eu sempre quis era o seu tempo. Uau! Mesmo com todo o seu dinheiro, você nem consegue me dar cinco minutos do seu tempo, não é? Oi, amor. Oi. Eu queria te dizer que eu sinto muito. Eu estive tão ocupado com a minha empresa que eu nem percebi o que eu estava fazendo com você. Aqui. Este é pra você. Orquídeas. Faz tanto tempo que você não me dá flores. E eu não vou parar. Eu vou te trazer flores o tempo todo, como eu costumava fazer. Obrigada. Ai, espera um segundinho. Onde você vai? Eu fiz entiladas. Seu prato favorito. Eu te amo. Eu também te amo. E eu prometo que eu vou passar muito mais tempo com você do que com os meus negócios. Afinal de contas, qual o sentido de ter tanto dinheiro e não ter nenhum tempo? Ei. O que foi? Cadê meu garfo? Sabia que tinha esquecido alguma coisa. Eu vou buscar. Ai, vem cá. E aí, eu vou passar. E aí, eu vou passar.